Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. A gente está começando aqui agora essa live, né? Nosso programa hoje fazendo essa abertura muito legal e hoje a gente está trazendo aqui no nosso programa que a gente vai estar fazendo todas as semanas consecutivas desse mês de agosto e eu quero contar com todos vocês todas as sexta-feiras e algumas que serão na segunda-feira, algumas outras lives que vamos transmitir, mas esse mês tem um significado muito importante que é o mês de aniversário da nossa comunidade, do nosso município aqui, da nossa região conhecida como região da praia, que tem assim uma história muito bonita, uma história que para muitos não tem conhecimento da nossa história, mas a gente vai estar relembrando, inclusive lá no canal da TV Ajar, que a gente deixou lá um documentário bem simples, que teve uma duração de quase 50 minutos, explicando um pouco sobre a nossa comunidade, a nossa região, como ela foi formada e a quantidade de anos que temos, né? Então, isso é muito importante a gente saber que esse mês é um mês assim que estamos de de aniversário e um mês importantíssimo, né? Porque foi nesse mês, dentro dos nossos estudos precisos, que a nossa comunidade foi gerada. Então, é maravilhoso estar aqui falando um pouco sobre isso. Mas hoje também, na estreia do nosso programa Empreendedores de Impacto, nós temos aqui a nossa amiga Empreendedora de Impacto, dentro do nosso território, o Litoral Norte, a Grécia e Baiano, a nossa amiga Taciara Santos, né? Boa noite, Taciara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Desde já, meus parabéns, felicitações aí por essa data especial e muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de poder estar participando desse momento aqui especial com vocês. Isso mesmo, é isso aí. E, assim, é muito importante essa data, Taciara, porque para muitos jovens aqui, adolescentes, que eles não têm noção e muitos não conhecem a sua própria história. Então, a gente tem feito questão de estar levando para eles informação precisa para que eles entendam a sua história. e, infelizmente, na sala de aula, a gente não tem visto ainda, né? Vamos estar lutando por essa pauta para que nos próximos anos seja inclusa dentro da escola municipal aqui da nossa região, para que todos possam ter direito ao acesso de conhecer a sua própria história. Então, isso é maravilhoso, não é verdade? Sim, com certeza, é lindo, sim. É oportunidade de agregar valor também ao indivíduo, ao ser humano, mesmo dele quanto ser humano, quando ele conhece a sua história e se identifica com ela. Exatamente. E, assim, o mais importante é que todos possam ver a sua história e poder compartilhar, saber de onde vieram, né? E isso aí. Acho que uma cidade como a nossa precisa ter essa identidade, né? Esse valor agregado de saber de onde veio, né? E viver esse processo. Acho que é muito importante que a gente está fazendo parte. Até viajar que faz parte, né? Aliás, faz questão de estar recuperando esse histórico, trazendo essa história, assim, à tona, para que a gente possa estar trazendo essa realidade a muitos jovens, adolescentes e até mesmo adultos que não têm noção de como foi gerada essa comunidade, não é verdade? E é isso aí. E trocando de assunto aqui, vamos hoje, né? Trazer em pauta, nesse primeiro programa aqui nosso, o programa Empreendedores de Impacto, tem uma missão de todas as semanas a gente estar trazendo um empreendedor de impacto, aquele que está fazendo a sua parte ou agregando valores, trazendo outras pessoas junto, né? Sonhando os mesmos sonhos e desenvolvendo, seja o território, seja a sua comunidade, seja na administração pública, não importa onde tiver esses empreendedores, né? De impacto que tem feito a sua parte e gerado com isso, muitas das vezes, economia solidária, uma agricultura eficiente ou determinados empreendimentos que têm feito, assim, uma moção para o desenvolvimento, seja rural, seja urbano, nós estaremos aqui mostrando, trazendo esses assuntos para que a gente possa demonstrar que é preciso unir forças para que possamos chegar a um resultado comum e bom para todos, não é verdade, Tassiane? Exatamente. Tassiana, né? Tassiara. Tassiara. Isso mesmo. E, para começar o programa de hoje, eu quero chamar Tassiara aqui para se apresentar, falar quem é Tassiara hoje em nosso território, Vitoral Norte, Agreste, Baiano, Baiano, e, né, acho que é a pergunta que todos os nossos, que estão acompanhando aqui, nossos telespectadores, estarão acompanhando, uns que estarão vendo essa live hoje, outros que estarão acompanhando durante toda a semana, eles vão querer saber quem é Tassiara Santos, ok? Ou você? Muito obrigada, boa noite, saudações novamente, eu sou Tassiara Santos, nasci e criada no município de Alagoinhas, eu sou bióloga como profissão, tenho a biologia como profissão e vivo a biologia em minha vida também, eu sou especialista em gestão ambiental de município e empreendedora, empreendedorismo está na minha veia, uma vez que eu sou apaixonada pela ideia e oportunidade de poder resolver problemas e gerar oportunidade para as pessoas, né, mas hoje o que se destaca mais e que faz mais sentido para mim é poder empreender e ir no segmento de impacto social, que é uma oportunidade de gerar economia e resolver um problema da sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando, tornando as instituições mais eficazes e contribuindo também para a redução da pobreza, a partir do desenvolvimento da economia. Então, eu tenho iniciado, estou em fase de início de um empreendimento que tem como objetivo melhorar, aumentar a eficácia de associações rurais do município de Alagoinhas. Eu digo do município de Alagoinhas porque eu estou em fase inicial, recebido o apoio da União das Associações de Moradores daqui de Alagoinhas, né, rurais, da UARA, da UAMA também, dos presidentes de associações, é onde eu vou experimentar, testar, né, o mínimo produto viável desse empreendimento que eu estou elaborando agora. Mas é de Alagoinhas para todo o território litoral norte da Grécia de Alagoinhas, no futuro próximo. Muito bem. Então, é isso aí. Isso aí é muito importante. A gente está conhecendo um pouco da sua história. E, assim, felicíssimo porque a gente vê que, muitas das vezes, os protagonistas, né, os empreendedores de impacto do nosso território estão escondidos. São as pratas da casa ou o ouro da casa, né, vamos tratar assim. Então, essas pessoas precisam ter um espaço, sabe, para divulgar o seu trabalho, para, sabe, empreender, levar o conhecimento do público, das pessoas, do nosso território, que é possível fazer com que os empreendimentos, esses de impacto social, que traga, além da rentabilidade, um conceito diferente, e que traga também espaço para outros determinados empreendimentos, tá bom? Então, o programa, Tassiara, vai falar muito hoje sobre isso, né? E trazendo você uma bióloga que tem experiência, que tem um conceito de vida, né? Que vem buscando desenvolver um trabalho eficaz dentro do nosso território. Isso é maravilhoso. Então, a segunda pergunta de hoje, Tassiara, o que você pensa sobre os empreendimentos de impacto que tem mulheres à frente como liderança? Essa é uma pergunta muito emblemática, né? Muitas das vezes, o papel da mulher, muitas das vezes, ele tem sido bem diversificado. Da seguinte forma, ela é mãe, né, é esposa, né? E, além disso, desenvolve, na sua... Dentre as suas atividades, a habilidade de liderança, né? O que é que você acha? Então, é desafiador o trabalho da mulher como empreendedora. No entanto, a própria prática da mulher em gerir a família e várias situações ao mesmo tempo, já desenvolve nela uma habilidade inata de liderança, que é conseguir lidar com diferentes situações e ser bem sucedida nessas diferentes situações, né? Eu acho importante a contribuição da mulher nos empreendimentos de impacto social, porque, além dessa visão prática, rápida, que a mulher tem, ela também tem a sensibilidade, né? Um nível grande de interesse em resolver os problemas da sociedade, que está ao seu entorno, né? De olhar com mais humanidade para as questões sociais. Eu acho que isso já é uma característica que é da natureza feminina. Então, quando nós unimos todas as qualidades que as mulheres já têm, essa habilidade, essa sensibilidade que a mulher tem, e o interesse dela em estar à frente de iniciativas de impacto social, eu acho que aumenta bastante a eficácia desses empreendimentos e a possibilidade e a capacidade de sucesso também. Cresce o número de mulheres em empreendimentos, independente se são de impactos ou não, as mulheres estão aí liderando o ranking de empreendimentos, e muitas estão se destacando, sim, nos empreendimentos de impacto social. Estão e estão de patência. É isso aí. A gente tem visto, no caso da JARC, aqui, um quadro de presidenta, e, além disso, na sua maioria, a diretoria, todas são compostas, ou quase praticamente todos os cargos, compostos de jovens, mulheres, né? Então, isso mostra o poder que a mulher tem, não é verdade? Então, é assim, para nós, homens que estamos no meio da luta, é ver o trabalho progredir com responsabilidade, com eficácia na sua gestão, na prática, as cobranças construtivas. A mulher tem esse lado muito de construir, de buscar desenvolver na prática esse conceito, naquilo que ela acredita. Então, assim, eu só tenho a agradecer a diretoria que hoje a JARC bateu com as mulheres, fazendo parte dessa caminhada, dessa responsabilidade que não tem sido fácil, mas a gente vê que elas estão prontas para esses desafios. É uma inquietude que tem no espírito feminino de querer mudar as circunstâncias, a história da própria vida, do contexto social. Então, eu acho que isso é o que motiva nós a sermos mais protagonistas, né? E sair da nossa zona de conforto e se expor ao mundo para resolver esses problemas e ajudar no desenvolvimento da sociedade. Isso mesmo. Então, é isso. Vamos avançar aqui para mais uma pergunta. O que está acontecendo, Tassiara, com os empreendimentos sociais neste momento de pandemia? E qual, assim, a saída que você normalmente indicaria para muitas associações que pararam no tempo por conta da pandemia? E muitos empreendimentos, né? Eles têm algumas dificuldades e hoje estão buscando planejar para sair dessa crise, dessa situação que estão vivendo, aliás, que o país está vivendo. Como você vê esse papel de reação, né? Ou seja, de sair de uma situação difícil que o país ainda atravessa, mas também de olhar as oportunidades para sair dessa situação atual. Os empreendimentos de impacto social, eles têm um aspecto que é importante e interessante, que é o apoio, a colaboração, né? A associação, né? E isso que tem ajudado e fortalecido, né? Os empreendimentos de impacto a se manterem de pé. Quando aconteceu a situação da pandemia, que teve um impacto social, econômico, político, que fragilizou todas as esferas, então, o que aconteceu? O apoio mútuo entre si ficou fragilizado, porque aquele que ajudava, quem precisava, perdeu um pouco a capacidade de ajudar também, e os empreendimentos de impacto ficaram vulneráveis, né? Reduziu o número de licitações disponíveis para prestação de serviço ou vendas, diminuiu os editais que disponibilizam o capital. As iniciativas privadas que apoiam as iniciativas, também, ou ficaram indisponíveis para isso, ou ficaram com receio de arriscar o capital nesses empreendimentos. As pessoas também, que são usuárias ou clientes dessas iniciativas, perderam a capacidade de compra, então, todo o sistema ficou fragilizado. Isso foi algo que aconteceu, que está fazendo parte ainda. Uma solução, uma alternativa, acredito, é sempre na inovação e na educação. A inovação é você olhar para o que você está fazendo, ou o que você sempre fez, e buscar fazer de um modo diferente. Olhar sobre outra perspectiva, fazer de um modo rápido, testado, para verificar se aquilo que você vê como saída tem eficácia para mudar o cenário em que o empreendimento está. Então, é isso. Olhar para o que vocês têm e é, o que possui, e ver como fazer de forma diferente. E uma forma diferente é o empreendedorismo, no sentido mais prático da palavra, que é o comércio, a troca de produtos e serviços. Sai um pouco do caráter, no caráter social, de resolver problemas sociais, mas também encontrar novas estratégias de gerar uma renda dentro dos empreendimentos de impacto que dê mais autonomia para esses empreendimentos, maior capacidade de sobrevivência diante do momento de crise. E também buscar fortalecer as relações de cooperativa, de economia solidária, porque se todos se fragilizam, a corda fica fraca e essa corda, ela não for fortalecida, então ela tende a esmurecer e a enfraquecer. Então, dentro da situação de crise, encontrar um meio de manter esses laços mais fortalecidos e não fortalecidos. Porque juntos, a gente se torna mais forte e resistente através dessa situação. Algumas ações, elas podem não conseguir encontrar resultados muito significativos, mas se estivermos juntos, então a gente consegue sobreviver, existir, não desistir, não fechar empreendimentos através disso. Educação, inovação e economia solidária e participativa unida. A gente observa que há um crescimento, a gente acompanha muitas entidades e muitas das vezes, tratando lá do início que você começou a falar, muitas das vezes elas ficam presas à situação que estamos vivendo, claro, mas é preciso também ter ideias, tirar essas ideias e fazer com que elas sejam praticadas. A gente sabe que há uma dificuldade, há uma luta, é necessário ter um planejamento para que essas entidades possam superar a sua expectativa, mas para isso é necessário também um planejamento de saber aonde quer chegar, isso é fundamental para esse processo. E a outra pergunta, Tassiara, como Tassiara, como empreendedora, aliás, como mulher empreendedora de impacto, inova em seus empreendimentos? Olha que pergunta maravilhosa. Saber o poder da mulher e especificamente de Tassiara, o que você faz, o que você tem feito para inovar nesse meio como mulher empreendedora nesse segmento que você tem colocado todas as suas forças, é paixão, a gente percebe isso. Como é que tem sido isso, esses desafios para você, Tassiara? Eu estou inovando agora, porque eu estou me reinventando, estou mudando de carreira. meu último empreendimento foi no segmento de produção de alimentos, no período da pandemia, ele foi enfraquecido, naturalmente, e aí eu comecei a ressignificar e pensar no que eu gostaria de fazer da vida com o meu tempo, e aí eu vi que eu gostaria de fazer algo que trouxesse mais sentido e significado para a minha vida quanto pessoa, e o meu papel no mundo também. Então, a própria ideia e essa reinvenção minha já é a minha inovação. Mas para que o meu empreendimento dê certo, o que eu faço é unir elementos que eu considero fundamentais para o empreendedor, que é quem eu sou, o que eu sei e que eu tenho disponível de ferramenta e quem eu conheço. Então, eu utilizo esses elementos para provocar uma mudança na realidade. E a partir dessa mudança, eu verifico os resultados que eu obtive e vou empreendendo, tomando novas iniciativas. Além disso, Elício, eu busco sempre a educação empreendedora, por meio de capacitação, de estudos e de inovação. Você, na pergunta anterior, citou uma coisa importante, que nós estamos num momento de crise e que a gente precisa de soluções criativas para sair dessa situação. não pode paralisar. E a gente, se a gente tiver um olhar bem atento, a gente pode perceber que, embora a crise esteja acontecendo, inúmeras outras oportunidades estão acontecendo também por meio da tecnologia, por exemplo, capacitações que foram disponibilizadas gratuitamente, a possibilidade de você acessar um conhecimento por meio da tecnologia que se abriu mais. Tem as startups que estão desenvolvendo soluções para resolver problemas de impacto socioambientais. Então, uma forma também que eu encontrei de conseguir me reinventar foi o meio da educação. Eu passei por um processo de capacitação e aceleração de startup para empreendimentos de impacto social e isso me deu um embasamento teórico e prático positivo ao empreender. Então, agora eu estou no momento do mínimo produto viável que é uma oportunidade de você testar uma ideia empreendedora e essa aí é uma alternativa e uma opção de quando a gente tem ideia ou inovação uma ideia nova ou inovação é a gente fazer o teste da viabilidade desse negócio para verificar o quanto o mercado as pessoas a comunidade aceitam essa ideia. Então, é isso aí que eu tenho feito da vida nesse momento. Só falando assim que essas ações elas têm sido muito importantes eu creio que você tem já visto resultados assim concreto do que você tem desenvolvido e isso é muito bom mas tem uma pergunta aqui que é importante da seguinte forma do planejamento do futuro dessas entidades eu sei que você tem permeado aí bem essa estrutura do associativismo apesar que a gente vai tratar agora no segundo bloco de um assunto totalmente diferente desse mas é muito bom ouvir de cada pessoa que normalmente vem aqui no nosso programa esse é o primeiro mas em algumas lives que a gente estava desenvolvendo mais especificamente nesse formato que vamos estar desenvolvendo agora é esmiuçar no popular é tirar de cada um que vem aqui esse conceito do que é isso do que é esse momento que estamos passando e essa pergunta aqui é muito importante porque como você vê o mercado de economia solidária nesses 5 a 10 anos eu falo mercado de economia solidária porque normalmente a agricultura familiar ela é uma agricultura assim vamos colocar para sustento da família essa agricultura que normalmente tem um nome bem singular que normalmente às vezes não gosto nem de falar mas é um tipo de agricultura que as ações do governo muitas das vezes do município é apenas para fomentar o alimento ou seja é doar um um adubo é doar uma semente é passar o arado lá na terra do agricultor e a gente vê que isso não tem mudado nesses anos a vida de ninguém sabe não tem transformado a vida do agricultor não tem feito desse agricultor um empreendedor no seu negócio rural e essa é a dificuldade mas trazendo para esse assunto por exemplo Tassiara o que você imagina que esses empreendimentos até porque a frase hoje economia solidária ela ainda é muito distante da realidade e muitas pessoas não ainda compreendem muitos agricultores nem sabem o que significa economia solidária então normalmente eu gosto muito de trazer isso para que quando eles ouvirem seja pela primeira vez ou pela segunda vez eles entendam que economia solidária é mais é muito mais que apenas promover gerar aquele produto aquele alimento mas também fazer deste alimento uma forma de trazer renda sabe de prosperidade então a pergunta é Tassiara como você vê este setor de economia solidária dentro dos próximos cinco a dez anos olha que pergunta muitíssima maravilhosa é forte sim eu vejo de uma forma otimista porque eu acredito que já é uma tendência porque é uma solução Elício é uma saída se a gente não agarrar na mão do outro para crescer junto eu não vejo como ter resultado em outros tempos em outro contexto social econômico outros modelos de economia funcionaram bem o modelo da economia por exemplo de competição e ainda funciona mas quando eu olho como você perguntou até cinco dez mas eu olho mais para frente vinte trinta anos eu não consigo enxergar uma estrutura econômica baseada só na competição mas na cooperação e no associativismo e quando eu tenho dialogado com presidentes de associações por meio deles que eu vejo a comunidade através dos olhos deles eu consigo perceber que falta a instrução empreendedora internacional para o agricultor rural que comumente é chamado de pequeno agricultor rural que eu não concordo muito com isso porque eles são grandes eles são grandes em força em resistência em sabedoria em conhecimento né mas a informação está chegando lá de uma forma atrasada de uma forma incompleta os instrumentos também necessários para que eles possam desenvolver uma atividade econômica de forma mais inovadora né que é necessário ter a inovação né eu respeito muito a tradicionalidade do dos processos produtivos eu respeito sim que a essência da natureza está na na forma tradicional né ancestral como a os processos eles são é constituídos são produzidos mas também tem outros instrumentos inovadores informações técnicas né que aumenta que potencializa a atividade é desses gigantes agricultores familiares e que pode aumentar a possibilidade deles de sair do contexto né da agricultura familiar que é algo bonito né que eu acolho mas que que pode ser ampliada ser inovada e como você disse não não ser só um meio de subsistência mas sim ousar e fazer com que ele desenvolva cresça tenha maiores resultados para investir na própria vida no desenvolvimento da comunidade no futuro dos filhos eu vejo eu tenho um presidente de associação com quem eu conversei que ele disse que o pai dele teve uma vida desafiadora no ambiente rural e ele foi educado pelo pai a abandonar o meio rural considerando que não era bom e não era puro para o filho então ele foi criado nessa perspectiva de que lá nem tudo que se planta dá quando é o contrário tudo que se planta dá e aí o filho se afastou mas ele disse que o coração dele estava no meio rural e ele voltou mas ele disse que vê ainda os pais afastando os filhos do ambiente rural ele inclusive menciona que quando um filho um jovem do ambiente rural ele se capacita tecnicamente ou de nível superior há uma tendência a ele ser absorvido por grandes empresas no contexto urbano não traz a educação e a tecnologia para o meio rural porque ainda não encontra no ambiente rural condições para fazer valer todo o esforço que ele teve para estudar então eu acho que quando o produtor né a pessoa o indivíduo do ambiente rural não encontra ali o ambiente e condições para ele se desenvolver ele tende eu acredito tem um sábio que diz que há pessoas que passam por um bosque e vê se não madeira para sua fogueira eu vejo um infinito de possibilidades um infinito de riquezas desde os recursos naturais que tem no ambiente rural até a força das pessoas a sabedoria das pessoas né e é isso que eu vejo que me movimenta me estimula a querer estar contribuindo ao desenvolvimento desse ecossistema mas eu tenho uma visão muito otimista mesmo né eu acredito tanto que estou trabalhando nisso então é isso é assim maravilhoso né ouvir você colocar a sua posição nesse segmento porque infelizmente como ele bem citou para você o pai dele incentivava ele sair do meio rural porque o meio rural não oferecia por exemplo oportunidades e é isso que é o diferencial é você ter que buscar essas possibilidades sabe construir gerar oportunidade oi gerar a oportunidade fazer a sua oportunidade também exatamente porque infelizmente é o que acontece hoje é no meio rural é jovens e muitas das vezes os pais também já não tem mais sonho com o meio rural termina fazendo com que os filhos venham sonhar né viver uma vida urbana enquanto a gente vê que há possibilidade de prosperidade a possibilidade de riqueza vamos falar assim é no meio rural eu acho que as alternativas estão em saber o que aquele meio rural o que aquela comunidade o que aquele ambiente ele é fator importante para se produzir aquilo que precisa para sabe desenvolver esse crescimento da agricultura não é verdade? exatamente é isso mesmo e é isso então a outra pergunta para a gente fechar esse bloco aqui Tassiara é sobre você como Tassiara iniciou sua vida como empreendedora de impacto quais foram os desafios e aí? como empreendedora de impacto eu estou começando agora eu comecei como empreendedora eu comecei desde criança de uma forma bastante informal eu sempre tudo que eu eu sabia fazer e produzir eu produzia e vendia comida as frutas que tem no sítio levar para a escola para vender meu primeiro empreendimento formal foi durante a universidade de biologia que junto com colegas fundamos a empresa Júnior de Ciências Biológicas que é que tinha como objetivo gerar maior oportunidade de geração de emprego e renda dentro do contexto de Ciências Biológicas que não havia muita oportunidade e nós conseguimos e foi por meio dessa iniciativa que eu tive um contato direto com o ambiente rural com prestação de serviços trabalhando na educação ambiental trabalhando na recuperação de áreas degradadas junto com comunidade rural com proprietários de técnicas da comunidade então ali foi o meu primeiro despertar minha paixão que a primeira relação direta de tassiar a profissional enquanto profissional com o ambiente rural eu estava ali fazendo um levantamento de comunidades quilombolas para uma empresa uma empresa florestal da região que precisou mapear essas comunidades e aí eu posso te dizer o meu que vergonhosamente que naquela época que faz mais 11 anos já que de forma eu ainda não sabia o que era uma comunidade de quilombola e aí quando eu me senti tão assim vergonhada porque eu falei meu Deus isso é muito rico porque não chegou essa informação até nós e oportunidade de saber e conhecer porque eu e os meus colegas criamos uma oportunidade nós fomos além daquilo que a universidade estava oferecendo a gente criou oportunidade para sair da universidade que é boa é maravilhosa e para ir a campo e foi a campo que a gente descobriu essa essa preciosidade então isso é o que acontece quando a gente vai o que é nos oferecido a gente conhece algo algo novo né então foi aí que eu me apaixonei então me formei e continuei fazendo testação de serviço conhecendo um pouco da realidade eu fui professora professora de labor que foi um ambiente que me inspirou muito a criatividade em mim empreendi aqui no segmento de alimentos naturais para resolver comecei então resolveu uma limitação pessoal que foi intolerância a alimentos e aí eu vi que várias pessoas tinham problemas com o meu e aí eu de resolver só o meu resolver de várias pessoas muito apaixonada por esse empreendimento me tornei a então estudei muito fiz muita capacitação no ambiente do empreendedorismo e aí me apaixonei pela educação empreendedora eu amo ser a facilitadora do empreendedorismo me tornei a multiplicadora do Elapod que é um programa da Rede Mulher Empreendedora uma ONG de São Paulo que faz capacitações para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica então desenvolvi algumas capacitações aqui no município de Alagoinhas e outros no território litoral norte do leste baiano foi uma experiência enriquecedora de poder gerar um impacto na vida das mulheres são mulheres que estavam iniciando os seus negócios ou precisando inovar o seu pequeno negócio então é uma oportunidade incrível hoje estou mentora dessa ONG trabalhando nesse instituto mas agora no formato de mentora no potência feminina que tem sido uma experiência enriquecedora também porque é um ambiente onde eu posso contribuir para as mulheres tenham esse despertar inicial de criar suas próprias circunstâncias por meio da iniciativa empreendedora porque o empreendedorismo é a oportunidade sim de você gerar renda e a renda dá mais autonomia para as mulheres aumenta a capacidade delas de tomada de decisão de escolhas e tira ela da situação de vulnerabilidade que nem sempre é só mais emocional também né dá essa capacidade de tomada de decisão né e para todas as mulheres em todos os setores eu acredito que ter acesso ao dinheiro e aumento da economia nos dá assim maior essa capacidade então a vida foi me puxando foi me guiando foi me conduzindo nessa direção e aí quando eu me inscrevi né me disponibilizei a ser uma voluntária dessa organização eu também estava dividida entre e agora eu vou para o rural ou eu vou para vou para as mulheres né me dedicar a isso e aí fui aprovada no processo seletivo da ONG e naquele momento não fui aprovada em outro processo seletivo que eu estava fazendo que foi do SINAR para fazer o curso de agronegócio aí eu falei assim pronto vou deixar a vida me conduzir né nesse sentido mas fui lá aprendi muito aprendi mais sobre empreendedorismo né e me sinto agora pronta para trazer esse conhecimento para as comunidades rurais novamente voltando né ao meu ponto de partida muito bem isso aí então você tem uma longa história uma longa caminhada né a gente sabe eu não sei se se a pergunta seria não sei se seria até uma pergunta da seguinte forma eu fico às vezes me perguntando será que o empreendedor ele já nasce sendo empreendedor por exemplo ele já nasce já incomodado com as coisas da sua volta ele já vai crescendo preocupado em querer transformar algo eu lembro muito de mim sabe que na minha eu lembro de uma fase bem pequena assim vamos colocar ali da parte dos 12 anos e tal era muito incomodado com a situação eu queria fazer mais eu queria construir mais eu lá na minha infância eu já empreendia com futebol criei um campo de futebol depois criei um time de futebol e sabe aquela coisa de gerar e depois ainda saí fui para Salvador na época fui estudar e lá também junto sempre envolvido com pessoas sempre construindo essa caminhada do empreendedorismo então às vezes eu fico me perguntando quando converso muito com os jovens aqui eu às vezes pergunto o que você pensa do empreendedorismo o que você pensa como empreendedor e às vezes a gente ouve dúvidas a gente ouve ali que eles estão inseguros e tal mas assim eu percebo que esse é o momento da gente sempre estar falando sobre isso criando essas oportunidades porque muitos já nascem assim sabe elétrico mas há muitos que serão formados nessa caminhada tendo esse processo isso quanto a ação empreendedora eu observo na minha experiência que acontece as duas situações este que já nasce com uma inquietação de resolver problemas de gerar economia que é o empreendedor inato tudo que ele olha ele vê oportunidade para onde eu olho eu vejo oportunidade e às vezes a gente fica até angustiada que não consegue abraçar tudo e resolver tudo que gostaria mas as pessoas que não nasceram com essa chama dentro de si isso não representa problema nenhum porque mesmo sem essa chama ainda assim o empreendedorismo era uma oportunidade é uma oportunidade de você criar o seu ambiente e modificar as suas circunstâncias e por meio da educação e da instrução as pessoas que não tem essa chama dentro de si ela consegue também empreender iniciar gerar uma ideia iniciar essa ideia colocar colocar ela em prática testar vender gerar resultado isso é possível sim tá e ainda tem o intraempreendedor que é aquela pessoa que ela não necessariamente ela gera um empreendimento próprio mas ela desenvolve uma visão empreendedora para atuar no empreendimento de alguém ou seja ele se me contrata eu não sou a dona do empreendimento de Elice mas eu vou abraçar o empreendimento dele como se eu fosse a dona porque eu sei que ele precisa ser bem sucedido para o empreendimento existir e eu existir também dentro do empreendimento e essa é uma opção até da pessoa que se sente ainda insegura em arriscar o tempo o dinheiro para desenvolver alguma coisa então ela pode investir o tempo dela a energia no empreendimento de alguém fortalecer a iniciativa que pode resolver o problema de outras pessoas então de forma alguma assim a ausência dessa natureza já não é empreendimento para entender exatamente então é assim então nesse processo lá com por volta dos 13 anos tinha uma vontade enorme de comunicação de rádio e foi a primeira coisa o primeiro foco meu assim que cheguei na cidade foi me envolver com essa com o meio de comunicação com rádio e tal e só sosseguei quando eu estava dentro de um estúdio fazendo uma programação na rádio FM aí cara eu fiquei assim espantado com aquele jovem lá da roça do interior e que buscou aquela oportunidade e que teve aquela oportunidade que mudou muito hoje a minha forma de pensar em relação aos meios de comunicação a fazer a coisa com certa responsabilidade então assim abriu uma forma de empreender diferente voltada à comunicação então é paixão sim deixa eu acrescentar mais um desculpa desculpa porque tem um delayzinho isso que eu te interrompei tranquilo pode falar existem vários conceitos para o empreendedorismo um deles que é empreender é colocar em desenvolvimento né colocar em desenvolvimento uma ideia né ou executar uma ideia mas o que eu tenho visto também que empreender não é só desenvolver uma ideia mas é autodesenvolvimento também a pessoa que empreende inevitavelmente ela se autodesenvolve também a gente precisa desenvolver habilidades humanas de convivência social né de criatividade né e eu creio que todas as pessoas que empreendem elas tendem a se tornar pessoas melhores e quando a pessoa empreende para resolver problemas sociais quando falo sociais social ambiental econômico dessas esferas ou quando você empreende no sentido de tornar a vida das pessoas melhores né você tem esse valor agregado eu acho que isso ainda desenvolve mais o ser humano e melhora muito a qualidade de a qualidade de vida social e comunitária e é nessa perspectiva que eu acredito que eu tenho muito otimismo de que a economia solidária ela é o caminho sim ela é o caminho exatamente isso isso que é que é importante né porque a gente percebe que que há muitas das vezes uma dificuldade né das pessoas compreenderem dos jovens compreenderem que é oportunidade de você se auto motivar e se auto reinventar na verdade então isso é muito importante voltando aqui para o nosso segundo bloco só um detalhe aqui para a gente já entrar no segundo bloco aqui com força total e é aí que vamos ter um pouquinho do que é Tassiara de fato e as perguntas vão se intensificar aqui e chegaremos também no terceiro bloco aqui já com o tema livre e esse tema onde a gente pode bater um papo direto aí com perguntas e respostas sabe se trazendo aí algo sobre Tassiara do que ela faz do que ela planeja sabe então é isso aí vamos para o segundo bloco aliás é isso mesmo segundo bloco agora Pronto Tassiara nesse segundo bloco e penúltimo bloco são três perguntas e essas perguntas é bem assim dividida e a primeira dela é qual a maneira mais eficaz de os empreendimentos de economia solidária ou nesse segmento que você já desenvolve uma habilidade ter sucesso na sua trajetória o que eles precisam para ter resultados eficaz por exemplo eu acredito muito que precisa ter foco eu acho que o empreendedor os empreendedores que estão por trás do empreendimento eles precisam ter clareza onde eles querem chegar outra coisa que eu acho que é fundamental é se aquilo que eles querem oferecer é o que o cliente quer ou a comunidade quer porque quando você faz algo você não faz para si para resolver a dor de alguém gerar oportunidade para alguém resolver um problema social então você precisa ter clareza se aquilo que você quer corresponde verdadeiramente à necessidade de quem você pensa que está precisando porque às vezes não há uma compatibilidade entre essas duas questões então precisa perguntar precisa verificar precisa ter certeza do que o outro quer se alinhado com o que você está oferecendo então foco e ter clareza se o que você está oferecendo é o que as pessoas estão precisando eu acho que esses são dois fatores assim fundamentais e outra coisa que está sim que é se utilizar os empreendimentos de impacto ambiental é as referências dos objetivos do desenvolvimento sustentável que ele traz lá propostas de como os problemas sociais econômicos e ambientais eles podem ser resolvidos a partir do alcance desses objetivos então quando o empreendimento ele toma os objetivos como referência e persegue esses objetivos eles são orientadores também aí deixa eu acrescentar mais um então vários elementos isso porque empreender isso na verdade é um processo não é uma coisa só é uma coisa que puxa a outra né é uma coisa que puxa a outra e aí e você vai desenvolver vários processos dentro da atividade empreendedora e habilidades pessoais também né então esse outro é medir também né medir o impacto é ter estratégias de medição de impacto ou seja se você quer resolver um problema social você tem que ter clareza de qual é o problema que você quer entender né e uma estratégia de medir que é depois que você realiza a sua atividade é você verificar poxa se o que eu queria era gerar economia e renda o quanto de economia e renda eu realmente gerei para aquela comunidade entende então é nesse sentido aí exatamente então a gente percebe né o quão importante o planejamento né em todo o formato tem que ter planejamento então vamos para a segunda pergunta aqui qual é a dica que você deixa no nosso programa hoje né inclusive tem um nome aí muito peculiar né trazendo assim o empreendedorismo né como foco principal e a gente precisa fazer com que presidentes pessoas seja ela qual ela ela estiver ela precisa se empreender se ela está funcionária por exemplo de alguém de uma empresa de um negócio ela precisa ser mais precisa inovar mais precisa ser mais criativo então quando esse esse funcionário esse empreendedor é criativo ele termina trazendo atenção para aquilo que ele desenvolve com excelência com responsabilidade que o trabalho flui cresce e todos ganham então no empreendimento rural da mesma forma na verdade então olhando para esse conceito qual é a dica que você deixa para este setor na atualidade né hoje qual é a dica olha esse setor aqui precisa fazer isso esse aqui é o caminho então é a dica que a gente precisa ouvir de tarciar nesse momento eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva eu acho que a dica é ter clareza do objetivo que você quer chegar e naquele caminho do objetivo que você quer chegar você ter o planejamento e seguir esse planejamento né para alcançar o seu objetivo mas também tem algo né que eu acredito que todo ser humano em empreendimento é como uma semente que às vezes está em estado de dormência e precisa entrar em contato com o elemento da natureza para o despertar né é bem aí o ciclo o início do ciclo de desenvolvimento de uma planta então eu acredito Elício que há sempre um recurso à nossa disposição que muitas vezes a gente não percebe que se a gente ampliar a nossa visão para o empreendedorismo que amplia a criatividade a gente consegue enxergar esse recurso e se abrir para ele uma vez aberta para esse recurso tem o despertar né de você reconhecer quem você é né quem sou eu quem é Taciara né quem eu sou o que eu sei o que eu tenho como habilidade né quais são as melhores características Elício é um comunicador não é à toa que Elício está na função de comunicador da TV né então ele sabe quem ele é o que ele tem e quem conhece né porque quem conhece é importante quem você conhece porque você precisa a própria o próprio o governo econômico tal como a gente está vendo hoje precisa estabelecimento de parcerias para desenvolver empreendimentos então você precisa buscar pessoas né que possam te ajudar a se desenvolver se autodesenvolver e isso daí não é só para quem está iniciando um empreendimento mas também quem quer fazer um processo de inovação dentro da empresa mas não é só a Taciara que está falando isso isso é algo em que eu acredito mas isso é objeto de estudo de uma indiana que chama Sara Saravasti né que ela desenvolveu um estudo avaliando grandes empreendedores pelo mundo e observou como foi que eles tiveram empreendimentos tão bem sucedidos e ao estudar essas personalidades bem sucedidas ela verificou né a forma a tomada de decisão deles dentro do empreendimento né e aí a tomada de decisão deles de uma forma entre eles de uma forma em comum foi a partir disso quem é o empreendedor o que ele sabe e o que ele tem de disponível como recurso e quem ele conhece que ele pode estabelecer uma parceria e caminhar junto é isso aí é isso mesmo então a gente percebe que normalmente as pessoas que são empreendedoras que desenvolvem uma habilidade elas buscam se conhecer primeiro né pra que a partir do momento que elas se conhecem elas começam a desenvolver outras habilidades e essas habilidades naturalmente vai trazer outras pessoas vai fazer parte da vida de outras pessoas Elício e é então vai pode falar e se tratando de ambiente rural é preciso conhecer um ambiente também no ambiente urbano é tudo muito uniformizado e globalizado no ambiente rural as características naturais do ambiente são mais específicas se você conhece a característica específica do seu ambiente você consegue alcançar melhores resultados né porque você não vai plantar algo que seja economicamente interessante numa terra que não é não é produtiva para aquele sistema produtivo né aí ou então pronto aí você quer cultivar mas não não tem as condições ideais então você pode buscar tipo a tecnologia então você vai buscar alguém que você conhece e verificar a tecnologia torna esse processo produtivo viável sim bacana segue não então tem como e vai em outra iniciativa então conhecer o ambiente o ecossistema a forma como as coisas funcionam as rotas de escoamento de produto o que o mercado no entorno está pedindo então todas essas informações elas são importantes e são acessadas por meio da educação e da informação com certeza e agora Tassiara a gente entra no tema livre e assim é o tema que a gente pode discutir aqui bastante sobre isso nesses próximos dez minutos e conhecer mais o que que Tassiara nesse terceiro bloco que ela produz de conteúdo qual que é a visão de Tassiara onde ela quer chegar dentre outras perguntas o que que você está planejando qual que é a sua visão no momento então você pode ficar à vontade descrever sabe o tema livre é sobre isso é sobre trazer esse modelo de empreendedoras né de impacto que estão ali ousadas né pra criar pra inventar pra gerar então eu gostaria de falar com que você nesse momento de tema livre você pudesse fazer esse levantamento trazer essas possibilidades né da voz feminina pra esse debate ah muito obrigada então como eu disse eu estou me reivindicando então aqui eu não vou contar um monte de história e dizer que eu sei tudo e que tenho todas as respostas porque eu ainda não tenho eu estou buscando o empreendedorismo é um processo eu aceito isso eu acolho né eu acho que tem um momento de despertar né de desenvolver de desenvolver inicialmente né e quando a gente desenvolve assim como uma planta nem sempre o nosso desenvolvimento é perceptível aos olhos porque primeiro uma planta ela desenvolve por exemplo o sistema radicular ela cresce do solo pra baixo porque ela estabelece as raízes os alicerces dela ali no solo e ela fica tímida enquanto planta e depois quando ela as raízes estão bem estabelecidas ela tem um espetágio maior de desenvolvimento então eu estou nessa fase de estabelecimento das raízes inclusive eu entendo isso aqui que está acontecendo agora a essa participação em conhecer melhor a JARQBAR os princípios dessa associação os objetivos que quer alcançar eu me identifico muito com isso né é a primeira live que eu estou participando né eu fiz questão de participar de uma live a primeira que fosse algo que eu acreditasse que fosse realmente significativo pra mim e pras pessoas então eu escolhi esse momento pra poder iniciar estou muito contente por isso né as minhas amigas mandaram na mensagem vai mostrar cara não é porque às vezes não aparente eu sou eu sou tímida então eu estou bem feliz aqui nesse momento mas tipo eu estou criando alicerces e eu estou sentindo vocês como parte dos meus alicerces das minhas raízes e da construção então a minha vontade de empreender no segmento de impacto social foi do desejo de despertar as pessoas pra consciência da autorresponsabilidade eu eu tenho esse desejo de sacudir as pessoas e mostrar pra elas que elas são capazes de modificar as próprias circunstâncias né isso não não diminui as dificuldades os intercílios mas a pessoa tem fortemente na capacidade e aí eu iniciei pra as pessoas entenderem também um pouco do processo produtivo eu iniciei o trabalho criando um método de diagnóstico participativo né pra que uma uma líder da sociedade pudesse ouvir melhor a comunidade entender entender melhor a necessidade da comunidade sobre o ponto de vista da comunidade porque às vezes chegam assim atores sociais na comunidade querendo oferecer algo que a comunidade não quer ou a comunidade não sabe realmente o que quer eu chego lá e entrego alguma coisa bonita aí fica todo mundo feliz mas aquilo não resolve o problema da comunidade então o que eu tava desenvolvendo era uma oportunidade de despertar da comunidade pra ela entender o que ela precisa né que é o diagnóstico participativo né então foi daí que nasceu aí eu fui estudando fui entendendo melhor o processo né eu fiz um trabalho de diagnóstico participativo eu entrei em contato com várias associações de moradoras rurais do município de Alagoinhas que me deram feedback dos problemas que essas associações têm enfrentado na comunidade e o objetivo foi tipo eu tenho minha paixão empreendedora mas o objetivo era conhecer a necessidade desses presidentes de associações saber quais são as dificuldades deles pra eu criar uma opção não que atenda as minhas expectativas e vontades mas que atenda as necessidades reais deles e aí eu vi problemas relacionados à gestão tem presidente de associações que tem um compromisso com a comunidade e que tem tido dificuldade de mostrar de mostrar levar resultados pra sua comunidade e isso enfraquecer um pouco a relação a eficácia a razão da existência dessas associações e isso é um risco os presidentes também apontaram que eles sentem a comunidade muitas vezes acomodados ficam com a expectativa de que a associação resolva todos os problemas quando eles acreditam que a comunidade poderia sim tomar iniciativas pra resolver os próprios problemas também então eu estou nessa fase coletei essas informações conversei com vários presidentes das associações rurais que foram subreceptivas recebi o apoio do presidente da União das Associações Rurais de Alagoinhas que é o senhor José Linaldo que é muito simpática me deu abertura pra dialogar com esses presidentes ter me acolhido contribuído muito com muitas informações ter sido assim um pai nesse sentido eu agradeço muito né e os presidentes eles mas eles tem um ponto muito positivo que eles tem se mostrado muito proativos protagonistas não não se deixam abater diante das das dificuldades eu estou agora na fase de elaboração da solução né eu estou desenvolvendo um programa de gestão empreendedora para presidentes de associações rurais a fim de aumentar a eficácia das associações por meio de iniciativas empreendedoras porque eu vejo que quando uma associação ela empreende para geração de renda de economia ela tem maior capacidade de tomada de decisões né para cumprir para ser mais efetiva naquilo que elas foram criadas para desenvolver na comunidade então aí eu estou nesse estágio no estágio plântula né estabelecendo as raízes e desenvolvendo pequeno a minha expectativa é que essas associações elas se tornem mais eficazes e que eu possa também oferecer soluções para melhorar a iniciativa empreendedora das pessoas da comunidade também ajudar as associações nesse sentido então eu estou nesse estágio aí é Itaciara é assim se a gente for observar a gente percebe também que há uma dificuldade muitas das vezes desses presidentes de associações principalmente aquelas associações que já está há muitos anos na atividade de um comodismo porque quando a gente cria oportunidades de desenvolvimento por isso a importância muitas das vezes de que a associação ela precisa entender que ela ela tem um CNPJ que tem alguns encargos que são assim entre aspas mais baixos mas ela precisa entender e a comunidade também precisa entender que esta associação ela tem um CNPJ então ela é não deixa de ser também uma empresa então ela precisa promover ações ela precisa gerar receita resultados e muitas das vezes as associações ou os presidentes eles ficam muito parados no tempo acomodados em um sentido por exemplo em como você citou logo no início da sua fala em receber quando recebe alguém ou é presenteado com equipamento com a máquina parece que tudo tudo está bom sabe daquele paralelo e muitas das vezes é aí que precisa se planejar uma das suas da sua fala que você citou muito bem no segundo bloco é que precisa se desenvolver de uma forma eficiente com planejamento e não ficar esperando que as coisas venham acontecer ou muitas das vezes depender da sociedade da comunidade em si mas a comunidade tem uma dificuldade muitas das vezes de acreditar no papel de desenvolvimento dessas associações a gente hoje a JARCBA eu estou como diretor de comunicação e agricultura familiar e a gente percebe que há ainda com todo o desenvolvimento que a JARCBA tem promovido ainda há pessoas que ficam assim apáticas sabe distante sabe tem uma dificuldade de se relacionar com o coletivo então dentro desse processo a gente também criou um sistema aqui um método de trabalho que é o PEDIC que é o plano de desenvolvimento individual e coletivo para que todo o trabalho da JARCBA ele consiga reunir internamente na coletividade não só a diretoria mas todos os sócios sabe ou seja criamos esse planejamento e a gente já percebe com o andar do trabalho um resultado muito importante ou seja há um resultado de crescimento porque assim as pessoas entendem os diretores entendem cada um de nós passamos a entender que a associação não é apenas um bem da comunidade ela também é uma empresa ela tem a sua responsabilidade tem que prestar conta ela tem uma série de coisas que precisa ser feita então como tal todos tem esse papel fundamental de responsabilidade de ação de compromisso para que esse trabalho possa desenvolver com perfeição vamos colocar assim com exatidão naquilo que todos desejam que a maioria está planejando então quando todos percebem essa responsabilidade coletiva então aquele individualismo ele é muitas das vezes cortado limitado limitado entendeu e a partir daí passa a ter benefícios que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de compreensão isso aí com você sim está comigo a palavra isso aí eu concordo bem você colocou muito bem aí suas colocações assina embaixo eu não consigo te ouvir Alício pronto foi que ficou fechado aqui agora estou dizendo tem tem mais alguma colocação dentro desse tema livre desse terceiro bloco sim entendi eu acho também que uma forma também de solucionar eu observei na sua fala inclusive que vocês a JARCBA já despertaram né já desenvolveram o estágio 1 já desenvolveram o estágio 2 já floresceram já assim mostraram resultados e também impactaram já causaram impactos muitas associações rurais elas ainda não despertaram para o empreendedorismo como oportunidade porque eu não sei do como elas foram constituídas mas está enraigado assim a ideia ela tem um papel de resolver problemas sociais mais exclusivamente contando com apoio do governamental que é também um papel das associações isso eu entendo que é um papel também mas elas ainda não entenderam muitas a atividade empreendedora como uma solução então eu acho que as associações precisam desse despertar e a JARCBA eu entendo que é uma oportunidade para isso um modelo um espelho né um grupo que pode ser seguido que pode ser conhecido e servir de inspiração vocês me inspiram vocês me inspiram bastante tá então eu passei olhar com carinho para essas associações que ainda não despertaram mas que pode despertar porque o que eu percebi pelos presidentes ele tem gás eles tem fôlego eles tem proatividade só ainda não acessaram o recurso certo para despertar e começar a empreender mas vão conseguir com certeza tenho certeza disso qual o recado para a gente encerrar nossa live de hoje o recado sim tanto para a JARCBA né quanto para essas entidades aí que estão de certa forma precisando desse forrão né dessa ajuda né multa coletiva e também aquilo que você vem desenvolvendo vem criando mecanismo para que possa ajudar esses presidentes esses diretores principalmente né não só os presidentes mas toda a diretoria porque todos vão pensar diferente vão ver que há possibilidade não só esperando do poder público mas sendo uma fonte de inspiração e de transpiração de muito suor sabe de sair na frente não esperar muitas das vezes o poder público né que tem o seu papel fundamental mas não é tudo tudo é na nossa visão é a forma de como no coletivo a diretoria os sócios todos estão imbuídos planejados empoderados para liderar esse papel fundamental de transformação comunitária rural né nesse desenvolvimento eu acredito que todos os presidentes diretores pessoas relacionadas com associação eles já são empreendedores porque eles são apaixonados pela ideia de resolver o problema né muitos ainda não geram renda a partir da resolução desses problemas então eu quero deixar aqui uma mensagem que é um conselho apaixone-se pela ideia de resolver o problema que as formas vão aparecendo se você está apaixonado pela ideia de resolver esse problema específico e o recurso que você buscou não foi o suficiente olha na sua volta olha em volta e veja outros instrumentos que você pode utilizar ah e se eu tivesse dinheiro para resolver esse problema e se eu omitar a economia do da comunidade né e se o pequeno produtor ele deixar de ser entendido como pequeno produtor e se tornar um empreendedor gerador de economia né e se essa pessoa ela for empreender o quanto ele vai ter que se sentir responsável por si e ser protagonista da sua história né então apaixone-se pelo problema que você deseja resolver e observe os instrumentos que você pode utilizar para isso que eles aparecem e eu tenho certeza que o empreendedorismo ele será uma saída então eu pode falar eu gostaria de agradecer imensamente como disse vocês compõem as raízes que eu tenho estabelecido para desenvolver essa iniciativa seguirei seguindo vocês e aprendendo sempre me sinto muito honrada honrada por estar participando também fazendo parte um pouco dessa história desse novo desse programa gratidão imensa pela oportunidade muito bem a gente aqui da JARC agradece a sua participação aqui conosco né como assim parabeniza pela profissional pela mulher empreendedora animada pelo que faz a gente percebe isso e assim estamos aqui de portas abertas né já deixo aqui um convite né para todas as pessoas e quero dizer que você também estará conosco no dia 20 de novembro será o nosso encontro esperemos que a pandemia já tenha todos aí se vacinado mas já estamos planejando direitinho e dia 20 de novembro será uma data assim muito especial na vida da JARC em todos os sentidos no sentido da comemoração no sentido da evolução no sentido do empreendedorismo rural e ali nesse dia nós vamos ter assim algo muito especial né e também o prazer de recebê-la né trazendo pra gente um conteúdo uma informação eu tenho certeza que os jovens em força total né estarão ali com força total eles vão absorver muito o que você tem para nos dar né então desde já o convite fica aqui aberto não só pra você e dizer também pros jovens dentro do território ou dentro da nossa regiões do nosso município também possam estar vindo para esse processo nós estamos criamos o comitê da juventude esse comitê tem assim um papel fundamental de transformação para que a gente possa mobilizar jovens jovens que se tornam empreendedores rurais empreendedores nas suas determinadas áreas e que possam fazer a diferença o papel da JARC hoje tem sido fomentar criar essas oportunidades com a agricultura responsável e também trazendo a economia solidária como um dos patamares de transformação social então junto com esse evento do comitê da juventude a JARC vai ser assim extraordinário estará conosco também Manuel Basílio referência no nosso território quando se trata de coleta seletiva sabe de respeito ao meio ambiente de uma pessoa apaixonada pelo que faz então não deixaria assim de terminar essa live sem falar também de Manuel Basílio né uma figura assim importantíssima dentro do nosso território que a gente precisa valorizar esses espectadores né e a sua importância dentro do nosso território eu acho que a gente precisa mobilizar essas pessoas valorizar para que os nossos empreendimentos eles continuem forte firme buscando e fazendo com que outras pessoas se inspirem Manuel Basílio Tassiara foi uma das primeiras pessoas que acreditou na JARC é incrível ele eu disse a ele recentemente que é o nosso guru entendeu porque ele foi uma das pessoas que esteve aqui conosco e que vem sempre buscando abrir portas sabe é um parceiro da JARC a gente fala isso assim sem medo entendeu de ser feliz então é isso aí contamos contigo eu espero e acredito que ele seja meu guru também porque ele também acreditou em mim abriu as portas para eu poder contribuir com o projeto que ele está desenvolvendo e foi por meio dele que fomos apresentados então ele é um hélio de conexão também entre pessoas que comulgam do mesmo objetivo do objetivo em comum de poder contribuir aí para a mudança do nosso cenário social ele é uma pessoa incrível realmente muito bem então é isso aí mais alguma coisa? isso aí só gratidão imensa gratidão imensa às pessoas que vão assistir muito obrigada aos presidentes de associações o que eu contatei olha eu me espelho eu me inspiro na Jarkba se inspirem também eles são incríveis estão no estágio de desenvolvimento de uma atualidade muito interessante eu faço muitas recomendações e estamos juntos muito bem é isso aí a gente que agradece muito vocês a TV Jarkba esse programa será retransmitido lá no YouTube está aqui no Facebook uma plataforma que tem nos ajudado muito a divulgar o nosso trabalho e assim agradecer e desejar para todos felicidades que vamos em frente tenho certeza que Deus vai nos abençoar cada dia abrir portas e novas novas parcerias e eu tenho certeza que já deu tudo certo tá bom? a Seara um forte abraço e estamos juntos tem até um comentário aqui mas fica para o próximo encontro toda vez que toda vez que quiser estar aqui conosco trazer algo novo contem com a TV Jarkba para que a gente possa impulsionar sabe os seus sonhos as suas possibilidades os seus projetos essa TV ela nasceu para ser um elo como disse bem você de comunicação e de apresentação para o nosso território e para toda a Bahia onde a gente chegar né fazendo com que a economia solidária ou os empreendimentos possam ter uma voz aqui e a voz como a gente sempre fala é a voz da agricultura familiar tá bom? Gratidão imensa abraço boa noite abraço boa noite abraço